Rai, 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 rai Quem deu sol car hai Rai, 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 rai Ei, ei, jovem chole, sete Conte o cê, sete olivô Tô rogão Tô rogão Tô rogão Tô rogão Tato a rogão que diz agui ser 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 A mim namanou Namadô, namadô Quem deu mudei o Seari O Seari, o Seari O que é isso? Não é tão importante, assim que o senhor se tornou a fazer, não é tão importante, mas, agora, o senhor, o senhor não disse, eu não sei se que a gente que foi exigir, eu não sei se que a gente era um grande, mas o senhor, o senhor, o senhor, a gente, ele diz que o senhor, o senhor, quem foi a gente, ele disse que a gente, o senhor, o senhor, o senhor, não está aqui. Amém.